De Nobres todo mundo já ouviu falar, mas poucos a conhecem de verdade. Por isso a cidade de 40 graus resolveu descobrir o que tanto tem encantado quem já teve o prazer de desfrutar deste roteiro. Nosso passeio pelas atrações turísticas da região foi em Bom Jardim, distrito de Nobres. Logo na chegada, eu e o repórter cinematográfico Odilson Zardo, fomos conhecer o Aquário Encantado, com uma bela flutuação pelo rio Salobra. Essa atividade leva aproximadamente uma hora, pois percorre-se um quilômetro do rio, observando diversos peixes, a destacar piraputangas, dourados, piaus, piavas. Outro lugar encantador que visitamos foi a Lagoa das Araras. Neste local, por volta das 5 da tarde, observam-se as araras azuis e papagaios, voltando para o ninho enquanto o sol se põe. O visual é lindo. O balneário do rio Estivado é um excelente atrativo turístico para se passar momentos agradáveis com a família e amigos. O aquário possui águas cristalinas e cardumes de peixes como pial, dourado e piraputanga. A última parte do nosso roteiro vai ficar na memória. Foi a flutuação na Cachoeira Serra Azul, distante 20 quilômetros de Bom Jardim. A cachoeira fica dentro da propriedade do Sesc. Para observarmos a queda de mais de 50 metros de altura, enfrentamos o sobe e desce de uma escadaria de mais de 400 degraus. Mas o esforço foi compensado com as belas paisagens. A Cachoeira Serra Azul, distante 20 quilômetros de Bom Jardim.